Vou voar nos altos céus, falar uma poesia sobre o sol Nas nuvens e esperar sabendo que Jesus vem me encontrar Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do seu canal Vitrão Alternativa Que é o espaço certo onde você conhece ou mata a saudade de grandes momentos Da nossa música cristã brasileira E hoje eu quero falar sobre ele, que é multitalentoso Marcou os anos 90 com as suas músicas românticas E outros também, falar nada mais nada menos do que de Ivanilson, com destaque para o disco Assim Que Te Conheci Apesar de particularmente achar a sonoridade desse disco bem crua, bem simples A produção consegue ser de muito bom gosto É um disco curtinho, tem somente 8 músicas Mas já já a gente vai dar mais destaques a respeito do disco E antes de falarmos disso, vou contar um pouquinho da história do Ivanilson Para você que não conhece e para você que deseja relembrar Ivanilson Pontes é do Rio de Janeiro Concentra os talentos de cantor, compositor, arranjador, produtor e multi-instrumentista A voz desse cara é algo assim que eu não vou saber explicar para vocês Mas diga uma coisa, quando eu crescer quero cantar igual a ele Ivanilson começou sua carreira no final da década de 80 Ele teve seu encontro com Deus por volta de seus 17 anos Época que recebeu inspiração para concorre, pretendendo te merecer Essa música inclusive foi o primeiro grande sucesso de Ivanilson Que está no primeiro disco dele, ficando entre as mais tocadas na época em vários lugares do país Ela é praticamente obrigatória no repertório do cantor até hoje O sucesso de Ivanilson se estabelece com o lançamento do segundo disco Assim que te conheci, ele é curtinho, só tem 8 músicas E como eu sempre digo, é melhor um disco curto bom Do que aquela confusão de músicas onde se salvam só duas ou três O repertório é bom, a sonoridade é bem crua E a produção é bem enxuta, mas consegue cumprir perfeitamente seu papel Me lembro que eu ouvi bastante algumas músicas desse disco no rádio Para começar, quebrando o protocolo, quero dar destaque A segunda parte do Lado 1, Lado A, Lado 1, como queira É a Pra Falar do Amor, pra mim é uma das mais lindas de todo o repertório E um dos melhores destaques desse disco Para Falar do Amor, da pura sensação De estar em comunhão com Deus Falando em Destaque, é nesse disco que você encontra um dos maiores clássicos da carreira de Ivanilson E da música romântica cristã, a inesquecível Eu, Você e Jesus Eu me lembro que nessa época, todo mundo queria essa música nos casamentos Porque assim, era novidade né A linguagem da música, explicitamente romântica e espiritual ao mesmo tempo Quem era cristão nessa época não me deixa mentir Partindo pro lado B, ou melhor, do lado 2, é assim que tá aqui Tem a faixa título Assim que te conheci É uma balada de adoração lindíssima Que não dá nem pra comentar Só ouvindo mesmo, eu sou muito fã da voz dele Quero lhe agradecer por tudo isso Senhor eu descobri Assim que te conheci Que tu és a razão A música que dá sequência animada Tem Jesus na vida Que revela na verdade toda a versatilidade e o vocal de Ivanilson Que ele pode cantar qualquer estilo que fica bom na voz dele Se eu não me engano, essa foi a primeira música que eu ouvi Que me chamou mais a atenção pro trabalho dele Ter Jesus é ter luz É cantar louvando a Deus Ter Jesus Sendo homem ou mulher É saber o que se quer Chega o momento dos colecionadores de plantão Vamos pros detalhes da capa Eu acho que daqui dá pra ver melhor, né? É a capa com o nome do Ivanilson Título aqui em destaque Que tem um linha aqui em cima Ele todo boa pinta, né? Pinta de galã, de cinema Na contracapa, pra dar uma diferenciada Como eu havia dito Vem escrito ao invés de lado B e lado A Vem lado 1 e lado 2 E a foto da banda Na época banda mídia E se você observar direitinho Você vai encontrar alguém conhecido aqui Nada mais, nada menos do que Ele, Mito Que é da banda Novo Som Na época, se eu não me engano Ele tava fora do Novo Som E retornou um tempo depois E olhando assim a gente já fica agoniado, né? Será que... Tem cart? Não tem, não tem cart Pelo menos no meu exemplar Se você tem esse disco na sua casa E por algum acaso ele veio com cart Deixa aqui nos comentários Que vai ser muito legal de saber Deixa eu mostrar o disco por dentro Lógico que eu não vou esquecer É o selo da Redoma Produções Apesar do disco ter sido lançado em 91 Essa é uma apreensagem de 1992 Durante os anos seguintes Ivanilson gravou outros grandes trabalhos Ah, eu falei a respeito de música romântica Na minha cristão? Então Ivanilson foi um dos primeiros A usar essa linguagem Com músicas voltadas pro casal Mas sempre colocando Deus Como centro da união Nossa oração chegou até o céu Nosso amor Nosso Senhor Você e nosso Deus Agora somos um Eu vivo pra você Você vivi pra mim Vivemos pro Senhor Outro fato que se destacou na carreira de Ivanilson Foi quando ele compôs a música Vem me tocar Senhor Durante sua primeira viagem aos Estados Unidos E não deu outra Essa música veio ser outro grande sucesso Atualmente Ivanilson continua em atividade Produzindo e atendendo convites O trabalho mais recente foi um DVD Gravado em 2014 Comemorando seus 25 anos de carreira E o mais impressionante é que Depois de tanto tempo A qualidade vocal dele não caiu E ele canta tranquilamente As músicas antigas no tom original E isso é realmente proeza pra poucos Quem sou eu pra ter você Como pai Com tanto talento que corre nessas veias Nada mais justo do que essa simples lembrança A trajetória musical de Ivanilson Dando destaque pro disco Assim que te conheci Recomendo a audição Tá espalhado por aí pela internet Pra você conferir E vai ser muito legal Você deixar aqui nos comentários Se você já conhecia o Ivanilson Se você não conhecia Se você tem algum álbum dele na sua casa Alguma música preferida desse Ou de qualquer outro disco dele E se você gostou dessa lembrança Gosta desse disco Deixa o seu like Deixa o seu curtir Que é importante Pro crescimento e divulgação do canal E desse vídeo também Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos Com a sua família Nas suas redes sociais Aquela coisa toda Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve já Pra não perder os próximos vídeos Fique à vontade também Pra conhecer os outros vídeos do canal Tem coisa muito interessante pra você assistir E eu aguardo você no próximo vídeo Pra gente conversar um pouquinho mais Sobre mais um resgate super especial Da música cristã brasileira Valeu!